Eu sou Carolina Viana, da cidade de Cedro, no interior de Ceará, e fui aprovada no 33º exame de ordem. Estou aqui para falar para vocês o quanto o JUS21 me ajudou nesse processo. Eles me ensinaram a estudar de forma estratégica, focando de fato no que a banca cobra, com professores capacitados, que buscam conhecer a banca, professores estes, que são delegados, peritos, juízes, e o próprio PLGG, que dispensa maiores comentários. Mas o mais incrível de tudo foi poder estudar com cronograma individualizado, que se adequou à minha rotina e à minha realidade. E já chegando no finalzinho dos estudos, aquele momento em que a gente vai ficando mais ansioso, inseguro, não tem como não mencionar as mensagens de motivação e de encorajamento. Mas o foco é a prova, que não é fácil, mas o JUS21 me ensinou de forma cirúrgica que com o conhecimento estratégico e a preparação psicológica, o resultado vem. O meu veio, graças à minha dedicação e ao JUS21. JUS21. O que é isso?